Antes de começar o vídeo, tá precisando de uma conta com o level alto no Pokémon GO? Nesse site você vai encontrar várias contas do level 1 ao level 40 com vários Pokémon lendário e Shiny. No site também tem vários sorteios todo mês de contas com o level 40. Use o cupom RAFAELLIM10 e vai ganhar 10% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Galera, é o seguinte, hoje nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui um radar para Pokémon GO. Sim, um aplicativo radar que vai estar ajudando vocês a estar pegando Pokémon 100% ou alguma Candy de Pokémon que você precisa especificamente daquele Pokémon. Então, pessoal, hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês aí o passo a passo, tutorial bem completo mesmo pra você não ter nenhum erro pra você conseguir instalar o aplicativo de radar e conseguir usar dentro do aplicativo do Vemosy que é o nosso Fly GPS, tá? Então esse vídeo que vai ser muito bom. Se você não usa radar, assiste esse vídeo até o final. Eu vou ensinar vocês aqui, está baixando, instalando, importando pra dentro do Vemosy, usando lá dentro, configurando pra você conseguir usar ele perfeitamente pra aparecer os Pokémon, tudo certinho, tá? Então esse vídeo aqui vai ser muito detalhado, muito, muito bem editado. Vai editar muito bem pra vocês entenderem como é que vai fazer passo a passo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra estar ajudando, tá? Porque fazia tempo que eu não trazia um vídeo radar pra vocês. E hoje vou trazer esse radar aqui, pessoal, que é um radar muito bom. Vamos lá então para o tutorial de como baixar o aplicativo radar. Vocês clicam no link que eu vou deixar na descrição pra vocês aí em destaque, tá? Quando vocês clicarem nesse link, vocês vão ir diretamente pra essa página aqui. Aí, pessoal, você desce um pouquinho aqui pra baixo e vai procurar onde está escrito aqui, ó. Clique aqui para prosseguir. Então você clica, eu vou deixar em destaque pra vocês onde você tem que clicar. Aí vai aparecer esse anúncio pra vocês aqui de 9 segundos. Você espera acabar esses 9 segundos. Assim que acabar, você vai clicar em obter link, tá? Então eu vou deixar em destaque onde você também tem que clicar, tá? Ok, acabou aqui o anúncio. Então você clica em obter link. Quando você clicar, pessoal, diretamente você vai ir para o site pra estar baixando o seu aplicativo radar. Aí você vai escolher a sua plataforma. Eu vou escolher aqui o Android. Ok. Aí, pessoal, vai aparecer pra vocês aqui assim, tá? A última versão aqui é a versão V4.2.8. Beleza, pessoal? Então vai estar escrito aqui ativos. E vai ter um número 3 aqui na frente. Vou deixar em destaque pra vocês saber onde que é. Então vocês cliquem em ativos. Aí vocês cliquem aqui em ekat.apk. Quando vocês clicar, vai pedir pra fazer o download. Você clica em fazer o download. Aí vai estar baixando o aplicativo. Depois que baixou o aplicativo, vai mostrar aqui abrir. Vocês cliquem em abrir. Agora vocês vão estar instalando. Clica em instalar. Vamos instalar ele no nosso celular normal. E depois vamos importar ele pra dentro do Vemos. A gente tem que fazer isso. Já está instalando aqui. Beleza? Ó, está instalando aqui na sua última versão. Beleza, pessoal. Já instalou. Vocês podem voltar. E o aplicativo do ekat vai estar aqui. Agora nós vamos estar abrindo o aplicativo do Vemos. Já abriu aqui o nosso aplicativo do Vemos. Estamos aqui com os aplicativos que a gente usa pra jogar Flash GPS. Eu tenho um vídeo tutorial aqui na descrição. Se você quiser ver o vídeo de como usar Flash GPS. Beleza? Link aqui na descrição. Agora vocês vão clicar então nessa pastinha amarela aqui embaixo. Agora vocês vão aqui na primeira opção Import. E agora vocês vão procurar o aplicativo que a gente acabou de fazer o download. Se você não estiver aqui na primeira opção, pessoal, em app. Vocês cliquem do lado onde está escrito o APK. Pode ver que está aqui o APK. Mas se estiver aqui em app, você só procura. Aqui vai aparecer todos os aplicativos que você tem no seu celular. Já está aqui. Então vou selecionar ele. E vou clicar em Import. Aí vai mostrar aqui a mensagem. Assim que importar, vai aparecer a mensagem preta aqui em destaque aqui embaixo. Espera então a importação. Ok? O APK já instalou. Você pode voltar. E ele vai estar aparecendo aqui pra você. Beleza? Já fizemos aqui o processo de baixar e jogar ele pra dentro do aplicativo do Vemos. Antes de estar abrindo o seu radar, pessoal, vocês vão ir no seu celular normal pra vocês verem um negócio se está ativado, tá? Então eu já deixei desativado pra me ensinar vocês a estar ativando também. Você vai, pessoal, nas suas configurações, vocês vão em data e hora, beleza? Vocês têm que estar fazendo isso pra aparecer Pokémon no aplicativo do radar. Tem que estar ativado data e hora automática, tá? Usar horário de verão que também é automático. Tem que deixar tudo no automático. Feito isso, agora sim você pode estar indo no seu radar, tá? Beleza, pessoal? É muito importante vocês fazerem isso. Se acaso você não fez isso, reinicia. Reinicia o aplicativo do Vemos e abre novamente, tá? Eu reiniciei aqui, tá? Pra não dar nenhum problema. Pra eu mostrar pra vocês um tutorial muito completo, tá? Vai que vocês deixaram desativado. Então é muito importante vocês fazerem isso. Vou estar ativando meu Flash GPS novamente. Pronto. Já iniciei aqui meu Flash GPS. Agora eu vou estar abrindo, então, aqui o aplicativo do Pokémon GO. E agora sim eu vou poder estar abrindo meu Flash GPS. Porque eu já fui lá conferir e ver se está ativado data e hora automática, tá? É muito importante vocês fazerem isso. Pra vocês não ter erro. Pra não ficar aparecendo no resultados, tá? Pra não ficar aparecendo os Pokémon. Então você tem que estar ativado data e hora automática do seu celular normal. Ok? Feito isso. Agora sim já entramos aqui novamente. Agora vocês podem voltar. E agora sim. Opa, voltei tudo. Vamos voltar aqui. E vamos estar abrindo o nosso aplicativo de radar, né? Vamos aqui abrir o nosso aplicativo de radar. E vamos fazer as primeiras configurações. Então, aqui em cima, pessoal, vai ter três risquinhos. Então vocês cliquem nesses três risquinhos. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesses três risquinhos as configurações que vocês vão estar utilizando pra configurar. Então, aonde tiver uma flechinha pra vocês, vocês cliquem, tá? Pra vocês estarem configurando. Então, vamos lá. Aqui vai aparecer algumas configurações. Batalha de Rage, level 1, level 5, ginásio, Pokestop, itens, Pokémon e Stardust. Eu gosto de selecionar aqui, pessoal, Stardust, Pokémon. Pokémon você tem que selecionar item. Então, eu deixo esses quatro aqui selecionados. Porque, às vezes, eu preciso pegar algum item em Pokestop. Então, já deixo tudo ativado. Aí vocês cliquem em Done. Ok? Clicou em Done, pessoal. Agora sim, já configuramos aqui pra aparecer Pokémon ali o que a gente precisava. Agora sim, pessoal. É do lado aqui. Vou deixar uma flechinha pra vocês também. Vocês cliquem. E aqui vai estar as configurações, tá? Esse radar tem suporte a cinco gerações. Da primeira à quinta, tá? Então, ó. Você pode ver aqui, ó. Primeira geração vai aparecer que todos os Pokémon da primeira geração. Aí da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, beleza? Então, vocês voltam lá na primeira. Eu vou dar o exemplo da primeira. Exemplo assim, pessoal. Ah, eu quero que apareça somente um Pokémon. Então, você escolhe um. Exemplo, você vai nessa geração que você vai querer o Pokémon. E você seleciona um. Eu vou dar um exemplo aqui com o Pikachu. Selecionei o Pikachu. Aí eu vou clicar em Done, beleza? Vocês cliquem em Done aqui em cima. Deixem destaque pra vocês. Aí pra aparecer os Pokémon, pessoal. Vocês vão clicar aqui embaixo. Aonde tem uma flechinha pra vocês clicar aqui na primeira opção. Aqui embaixo, tá? Pode ver que aqui, pessoal. Tem que em configurações também, ó. Isso aqui são as configurações também. Muito importante. Então, vocês cliquem então aqui na primeira opção. Quando vocês cliquem na primeira opção, vai estar aparecendo. Se eu desemplar, vou ver um monte de Pikachu que apareceu pra mim no radar, tá? É muito, muito legal mesmo esse radar. Pode ver. Por que apareceu só o Pikachu? Porque eu selecionei somente o Pikachu. Só pra me dar um exemplo pra vocês. Como é que vocês vão fazer pra selecionar, tá? O Pokémon, tá? Então, ah, eu preciso de muita quente de Pikachu. Então, vou pegar agora todos que eu puder usando o radar. É muito importante, tá? Ó, pode ver que eu desempirei o mapa. Pra aparecer mais, ó. Pode ver quanto apareceu. Mas, pessoal, pra estar aparecendo, é bom você estar ampliando assim, beleza? Ampliei. Aí, vocês cliquem pra aparecer ali embaixo na flechinha. Que os Pokémon vão esplanar pra vocês. Se tiver muito longe, ó. Exemplo. Aqui em cima também, pessoal. Tem como vocês apagar, tá? Onde tá essa bolinha aqui, ó. Vocês cliquem pra apagar os Pokémon que você selecionou, beleza? Mas, exemplo assim. Eu cliquei pra aparecer lá o Pikachu. Aí, se eu cliquei pra aparecer de longe, assim. É... Distanciado. Não vai aparecer tanto, tá? Então, você tem que estar ampliando pra aparecer. Eu vou dar esse exemplo pra vocês, ó. Se eu clicar aqui agora, ó. Pode ver que não vai aparecer. Tá? No resultado. Aí, se eu ampliar. Se eu ampliar onde eu estou. Pode ver, ó. Eu sou esse pontinho azul aqui. Ampliei. Somente pra aparecer. Aí, você clica na flechinha pra aparecer. Agora, você desamplia. Os Pikachu vai aparecer, tá? Eu tô dando esse exemplo pra vocês. Porque muita gente, talvez, vai fazer errado. Então, você tem que fazer isso pra aparecer os Pokémon também. Então, eu vou clicar pra apagar, tá? Aqui em cima dessa bolinha. Você clica pra apagar os Pokémon da tela. Agora, eu vou clicar, então, pra selecionar mais gerações. Beleza? Ah, mas eu quero que apareça todos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui onde tá escrito Select All. Pode ver, pessoal. Aqui vai aparecer um sinalzinho de OK na frente do Pokémon. Pode ver no quadradinho ali, ó. Vou clicar em Selecionar All. Vai aparecer aqui, ó. Pode ver Seleciona Todos. Aqui do lado do quadradinho verde, vai ter um vermelho. Vocês cliquem no quadradinho vermelho. Vai desselecionar. Então, vocês vão fazer isso em todas as gerações, ó. Selecionei a primeira. A segunda. A terceira. A quarta. E a quinta. Ok? Agora, eu cliquei em Done. Beleza. Cliquei em Done. Agora, lembra que eu falei pra vocês? Amplia. Aí, vocês vão estar clicando aqui embaixo. A gente tem uma flechinha pra vocês clicar. Clicou aí. Vocês vão ver que vai aparecer todos. Pode ver? Olha aí. Agora sim, pessoal. Apareceu vários. Pode ver que apareceu muito, muito mesmo, ó. Porque eu selecionei as cinco gerações. Então, vai aparecer muito. Olha aqui. Apareceu demais. Então, eu vou clicar pra apagar, pessoal. Você pode ver, ó. Apareceu aqui só nessa região aqui. Ah, eu quero que apareça mais pra cima ou mais pra baixo do mapa. Aí, eu quero que ele apareça em outro local. Não onde eu estou ali no pontinho, beleza? Exemplo assim. Eu quero que apareça aqui pra baixo. Então, você desce um pouquinho pra baixo aqui do mapa. E vem aqui, beleza? Você pode vir nele aqui, ampliar um pouco o mapa aqui e clicar pra aparecer os pokémons. Que eles vão estar spawnando aonde você ampliou. Pode ver que apareceu tudo aqui nessa região. Se eu desampliar, você vai ver, pessoal, ó. Onde eu estou lá no pontinho lá em cima, ó. Eu tirei de lá e fiz eles virem aqui pra baixo. Porque eu quero ver aqui nessa região se tem algum pokémon interessante, beleza? Então, vocês podem ver que apareceu aqui nessa região. Aonde você ampliar, eles vão aparecer, ó. Vou clicar pra apagar tudo de novo. E vou clicar pra aparecer um pouquinho mais perto aqui nesse lago aqui, ok? Vou clicar então pra aparecer aqui. Eles vão estar spawnando aqui nessa região. Aonde você selecionar, aonde você ampliar, eles vão estar spawnando. Ó, pode ver que já apareceu aqui, ó. Aí, você desamplia, ó. Pode ver. Agora, já apareceu um pouco mais perto de onde eu estou. Aí, pra você pegar a coordenada, pessoal, do pokémon. Então, você clica nele. Quando você clicar nele, vai aparecer um quadradinho branco. Aí, nesse quadradinho branco, vai aparecer aqui o nome dele. Vai aparecer a coordenada onde ele está. Vai aparecer aqui o tempo que falta pra ele sumir. É, ó. Pode ver que tá 14 minutos ali, 40 segundos. Aí, você... Então, clica nesse quadradinho branco. Beleza? Aqui as stats dele. Aí, você clica aqui em Copy Coordinate. Vou deixar um destaque pra vocês. Quando vocês clicar, vai mostrar que copiou a coordenada. Aí sim, agora a gente vai estar minimizando. E vamos estar abrindo, então, o nosso aplicativo do pokémon.go. Que a gente já deixou aberto aqui com o Flash GPS, né. Agora, você vai clicar e vai estar indo até ele. Então, você cola no seu Flash GPS a coordenada. E pode teleportar até onde está o pokémon, beleza? Pode ver que eu teleportei. Ele está aqui, ó. Pode selecionar nele, se vocês quiserem. Infelizmente, não é Shine. Ok. Se quiser capturar, pode capturar. Mas eu não vou. Vou dar mais exemplo pra vocês. Então, vou voltar agora e vou ir pro aplicativo do Radar, né. Vamos lá pro aplicativo do Hecate novamente. Ah, eu quero pegar um pokémon melhor aqui. Vamos lá. Quero pegar aqui esse carvanha. Tem dois carvanhas aqui, mais ou menos, um perto do outro. Então, você clica nele. Copia a coordenada dele, que nem eu falei pra vocês. Copiou a coordenada dele. Vai lá. Abre, então, esse aplicativo do pokémon.go. Joga a coordenada dele no seu Flash GPS. E vai até a localização onde ele está, tá. É muito, muito bom mesmo esse aplicativo de Radar, tá. Pode ver que já me jogou aqui pra coordenada onde ele está. Pode ver que os dois carvanhas já apareceu aqui, ó. Tinha dois lá no Radar, né. Como eu falei pra vocês, ó. Vou clicar nele. Vou só conferir se é Shine. Não, não é Shine. Então, eu vou voltar. E vou clicar no outro só pra ver se é Shine. Se virar Shine, eu capturo, com certeza. Não, então, nenhum dos dois brilhou. Posso voltar, né. Então, agora eu vou lá. Vou abrir novamente o nosso aplicativo do Ecate. Pra vocês verem, ó. Onde eu estou aqui, ó. Pontinho azul e tem dois carvanhas aqui do lado. Ah, Rafael. Mas eu quero pegar esses pokémon 100% de IV, tá. Primeira coisa que eu falo pra vocês. Vocês têm que ser level 30 a mais. Aqui embaixo, pessoal, tem uma patinha. Quando você clicar nessa patinha. Vou deixar um destaque pra vocês aí. Quando vocês clicar, vai aparecer aqui algumas configurações. Aqui, pode ver. É, IV 100%, IV 90%, IV 80% e IV 0%. Sim, também você pode pegar pokémon 0% de IV se você quiser. Aí, aqui também tem as batalhas de Rage. Do level 1 a level 5, ó. Ah, eu quero encontrar jogadores que estejam participando de batalhas de Rage. Você vem aqui, então, na batalha. Você clica aqui, então, no level 5, no caso aqui. E vai ver que tem um monte de coordenadas de pokémon aqui. Você pode clicar, copiar a coordenada dele e ir até a localização onde está tendo essa batalha de Rage, tá. E agora, então, o pokémon 100% de IV é a primeira opção aqui, né. 100% de IV. Ah, mas eu quero 90% de IV. Então, você vem na segunda. Quero 80. Vem na terceira. Você sempre vem aqui no aplicativo do Ekati pra você conferir se tem algum pokémon 100% de IV que interessa a vocês. Então, você vem aqui e clica nele. Na opção aqui, 100% de IV. Aí, vai aparecer aqui pra vocês, ó. Pode ver. Tem três aqui, infelizmente, agora. Mas, pessoal, olha a hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. É meia-noite e meia, praticamente. Então, não vai ter muito, porque eu vou 100% de IV. Mas, ó. Quando você clicar nele, pessoal, você pode ver aqui, ó. Vai mostrar o nome. O IV. Vou deixar um destaque pra vocês aí, ó. O level, o CP. Tudo certinho aí, ó. Ó. Pode ver que tem três aqui. Ah, mas então eu quero 90%. Então, você vem aqui 90% de IV. E você vai ver, ó. Vai aparecer aqui o nome. Pode ver que apareceu aqui um Zubat. IV 91. Level 19. Ó. Apareceu aqui um Pidove. E assim vai indo. Você pode procurar, ó. Um IV. Ó. Aqui, outro aqui, ó. 96 de IV. 93, ó. Pode ver que aparece muito Pokémon aqui, ó. 95 de IV. Ó. Pode ver. 93. 91, ó. Aqui é 90 até 100, tá? Você vai conseguir um Pokémon de 90 de IV até 100 de IV. Agora, você pode voltar. Se você quiser 80% de IV, você vem aqui, clica. Pode ver que vai ser 80 até 90. Então, é isso aí, galera. Eu ensinei pra vocês ver o básico. O que vocês têm que fazer pra estar conseguindo capturar os Pokémons. Selecionando pra aparecer. Eu ensinei vocês a estar configurando. Agora, é só você se divertir e pegar os melhores Pokémon que vocês quiserem, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês aí, pessoal. O passo a passo, tá? Então, deixa o like agora nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Compartilha esse vídeo nos grupos pra seus amigos, tá? E lembrando também. Tem grupos de WhatsApp de Pokémon GO aqui na descrição desse vídeo, tá? Entra lá nos grupos se vocês quiserem participar. Vale muito a pena. Nós temos 10 grupos aí de Pokémon GO. Entra lá, pessoal. Vamos lá trocar uma ideia junto com nós lá. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Deixa o like nesse vídeo. Eu fico no branquinho. Um forte abraço pra todos. Falou e fui!